O que é gay? Mano, gay é uma pessoa que faz sexo com outra pessoa... Acho que é isso. Reddit pisca, é verdade, tem que ver o Reddit. Aliás, a gente tem que ver isso aqui, ó. Isso aqui tem que... Ai, ai, ai. Olá, Eliá. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Acriano, hoje... Olá, meus amigos. Acriano? E hoje vai ser top. Hoje é um dia em que... O que é isso, cara? O Acriano que é muito fã desse homem que tá aqui à minha frente... O Acriano tá parecendo uma criança. Hoje eu tenho aqui com vocês... Olha os amigos aqui, senhor Manoel Gomes. Toma! O que é isso que ele tá tomando? Espero que não seja bebida alcoólica, hein, senhor Manoel? Pois no Manicas você não tomou bebida alcoólica conosco. Fora não, venha pra cá mesmo. Ô Manoel Gomes, já te amo. Essa é a realidade. E hoje eu também tomo aqui, ele viu a... Ó, ele tá com a camiseta azul. Caralho. Acompanhado com o Eminem, com o AKA, filho dele. Manoel também. Vocês também pediram muito aqui no canal. Eu espero que vocês estejam à vontade pra falar tudo e não tudo. Porque hoje, no OFF, o Manoel tava me falando sobre vaqueiro. Cês viram? O editor joga mal aí. Tem que tomar cuidado com isso aí, hein? Toma cuidado com esse tipo de gente. Ô Manoelzinho, qual a diferença entre vaqueiro e fazendeiro? Fazendeiro é o dono, né? Vaqueiro é funcionário. Então, o vaqueiro ganha menos. Caralho, o cara deu uma resposta... Uma resposta boa pra essa pergunta. Mas tem que ter que custar um boizinho assim? Vai, depende do tamanho do boi. O boi em ra... Hoje, o boi em ra... Oxe, mas é do nada essas conversas. Acho que cortaram tudo no começo da conversa. Lá em Balsas, tipo, a principal atividade lá... Dessa região é tipo... Gado mesmo? É gado, é soja, são duas coisas lá. Eu descobri que gado aqui é outra coisa. Uma rosinha. Outra coisa o que é, o gado? Hum, Manoelzinho. Pode falar não? Ah, não, pode falar. Gado aqui é... Manoelzinho. Se pá que o Manoel Gomes não sabe mesmo, né? De utilizar o gado nesse sentido. Corno. Não, gado é a criação de gado. Gado é gado. Corno é outra coisa. O que que é corno? Eu não posso nem explicar que eu não passei por essa lei, essa norma de corno, né? Se eu já tivesse sido alguma vez, eu não ia explicar. Mas nunca passei. Ah, o Manoel Gomes nunca foi corno? Manoel, é isso que tá faltando então pra finalizar, tá ligado? Alguém tem que trair ele. Aí vai sair as maiores pedradas de Manoel Gomes. Pô, jurava que ele já tinha sido traído. É fique. Nunca pegou ninguém amigo. Ô, Vini, você deve ter o quê? 13 anos? O Manoel Gomes tem 6 vezes a sua idade fazendo sexo todos os dias da vida dele. No caso dele pra encantar as mulheres por aí? Diga aí, papai. Quantas mulheres eu tô iludindo ao mesmo tempo? Tem vídeo dele cheirando xereca. Manoel Gomes, ele não só tapa jogo, como o cara é safado. O cara é cheiro xereca, tá ligado? O cara é um animal. Dentro de 4 paredes, ele deixa de ser uma caneta e ele vira um animal. Vai esse... Ele vira uma caneta selvagem. Manoel Gomes parece uma criança usando as roupas do pai. Sim, vai arrumar só uma menina e conquistar. Isso, que estou fumando e estou tendo um infarto do miocárdio catastrófico. Mano, bebe um copo d'água, mano. Água com limão. Esse... Esse teu... É... É um bordão do Manoel Gomes. É um jeito de medo. Ah, eu vou pular pra parte da putaria, mano. Eu vim aqui para ver sexo. Sexo incestuoso de... Entre canetas. Aqui. Ai, eu sou muito sofá. Obrigado. Mas como é que começou isso? Uma comida que você adora comer. Tem a galinha caipira, tem um feijão. Que bom demais. Tá com fome. Tá com pressa. Ai, galinha caipira, feijão. Uma galinha caipira. Ai. Como acabar esse programa? Qualquer lugar numa cama tranquila, sossegada, é... Espera aí. Qualquer lugar. O cara é muito tranquilo, véi. Que isso? Qualquer lugar. Queria relaxar no cacete. Tem um lugar que vocês gostarão muito de ir os dois? Tem um país que não come ainda. Quem que é esse cara, esse loiro aí? É o novo empresário dele? É o empresário número 30 do Canetinha? O Canetinha é igual Robin Hood. Ele rouba dos... Quer dizer, ele não rouba, né? Ele pega o dinheiro dos pobres e ele dá para os empresários dele. Na verdade, não é o Robin Hood isso, né? É o filho dele. Que filho, amigo? O Manuel Gomes tem filho? Vai tomar no seu cu. Não. Esqueci de falar do nome. Eu não acredito. Bom, quando eu perguntei, ele falou que não tinha filho, né? Eu não sei. Às vezes, esse cara é o maior mentiroso da história. Porra é essa? É o primogênito. Eu sou fã. Eu não acredito que ele está aqui. Olha, eu vi toda de azul e sou minha massa. Beleza. Coisa boa demais, rapaz. Vou levar para a balsa, né? É o quê? Vou levar para a balsa. É, o cara é pobreza e tem, né? A mina está tipo assim, está se oferecendo. Já era, levou, botou no inventário. Pois pronto. Eu escrevi agora com ela agora. Você vai me autografar aqui? Vou na hora. Olha lá, mano. O cara não é bobo, mano. Eu estou tentando por esse momento. Não, não. Pera aí. Olha o meu coração. Está batendo? Você viu? Eu estou nervoso. Ô, Manoel. Ô, Manoel, você não está nem aí, né? Ficou de pau-douro, não se importa mais com nada. É só isso. Não, pera, pera. Posso sentar no seu corpo? Está tranquilo. Olha lá. Foda-se. Foda-se. É câmera, ué. E aí? Eu tenho um brinquedo na minha casa que eu uso todo dia e o nome é Caneta Azul. Oi, você vai lá agora para a sua cama. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Não está entendendo nada o que o cara fala. Fala mais devagar, Caneta. Está muito ansioso. Você vai ir aonde, Manoel? Dá para a cara dela agora. Isso aí é um brinquedo. Fala devagar, alienígena. Isso. Agora estou com... Acho que o sangue está todo no pau, né? Não está dando para raciocinar direito. Perdeu, Batista. Espera aí. Então você vai deixar o trabalho para ir com a tua fã? É isso? Vou na hora. Vou na hora. Vou na hora. É. Modo sexo. E olha aqui, ó. Eu quero saber se você vai ficar com a minha calcinha ou se você quer o que eu use para você. Eu levo para a lembrança. Leva de lembrança? Leva na hora. Pronto. Meu Deus. Para. Para de editar o vídeo. É isso aí. E agora é... Vamos botar aqui Caneta Azul. Caneta Azul. Vou casar com ela agora, viu? Ah, mano. Que porra é essa, mano? Por que essa porra, mano? Porque tá... Que isso? Resistada. Tá bonito? Caneta Azul. Que isso? Que isso? Meu Deus. Era verdade? Eu achei que era montagem aquela também, mano. Sai, cara. Para com isso. Ah, mano. Caralho. Que bagulho feio. Nossa. Manoel, para que isso? Ele vai ficar comigo mesmo se o senhor tomar banho? Nós estamos casados. Não precisa tomar banho, não. Ah, tomar banho, não. Eu gosto de chulé. Vocês viram o que o Zóio postou no Twitter? Eu sou considerado doido por gostar de chulé, pezinho e babinha. Olha a porra da foto que eu era posta, mano. Mano, eu acho que o Zóio tinha que abrir um OnlyFans, mano. Ele não falou que foi desmonetizado o canal dele? Você é considerado doido por vários motivos que fazem esse parecer nada. É, o Zóio se preocupando se ele é doido. Não, não, não. Eu te falei. Não. Ah, acabou. Acabou o assédio com o cara. O assediário só por dois minutinhos a caneta. Como é o nome dela? Ele vai fazer uma música para ela. É Amy White. Ai, eu quero. Como é o nome? É Amy White. Não, não. Pera aí. Qual é o nome? Eu até tirei meu casaco porque me deu um calor aqui. Oi. Então, se você... Oi. Nossa, canetinha. Tinha que ter uma câmera embaixo da mesa. Assim, sem querer invadir a privacidade do cara. Eu costumava ser chamada de Amy White, mas agora eu sou a Amy Blue. Amy Blue. Pronto. Ah, pegou o sobrenome. Pô, esse ia ser da hora. Esse ia ser da hora. Esse ia ser da hora. Os da estronizando num vídeo pornô. Alguém não tá enxergando bem? Mano, sei lá, mano. Parece que os caras arrumaram uns apetrechos maiores do que o normal pro cara, né? Olha o tamanho desse fone. Pô, eu tô enxergar. Renderizinho. E... Ai, caralho. Que isso, mano? Pô, eu tô enxergar. Renderizinho. E o bebêzinho segurando o rosto. Ai, mano. Que isso. E o que é isso? Pai, que eu quero casar com você. Hoje, aqui nessa mesa, eu quero só lhe explicar. Me dê o seu amor. Com você eu... Isso é Iá? Amigo, ele tá cantando aqui, ó. Tem um vídeo dele cantando. Como é que é Iá? Quero casar. Esse sorriso teu tá acabando. Não é me entendendo que cê quer. É me brú, é me brú. É me brú, é me brú. Oh, oh. É me brú. É me brú. É me brú. Oh, oh, oh. É me brú. De novo, ele tá rimando com veneno Com bebê veneno Será que ele vai ter que avisar de novo que é meme? É meme, é meme Dessa vez ele não avisou Pô, o Caneta Azul tá pedindo ajuda E aí depois ele vai beber veneno de verdade E todo mundo vai falar, ó, lá, ó, tava na cara Então, ó, tá na cara, tá ligado? Tem que tirar os venenos de perto desse cara Viciado em suicídio Lil Morte 2 Manoel, vamos fazer Vamos fazer carinho E vamos fazer amor Eu quero casar contigo Que meu coração você já ganhou Mano, deve ser fácil engravidar da caneta Igual é do Luva, né? Tipo assim, parece fácil fazer um canetinho aí Vou pedir pro canetinho gozar dentro de mim Caralho, é um improviso eterno Sentou nas minhas pernas E meu corpo estremeceu M Essa aí é boa demais Boa demais Será que ela pelo menos fez sexo com o canetinho Pra compensar o meme? Acho que não É, talvez não Vai saber Corinchas Corinchas Corinchas